Relatório do Serviço Autônomo Medicamento no SAUDE e o Ministério do SAUDE quase por cento todo nulo receita, mas que é estoque alto. Informação do NERATO Rousse, Diretor Executivo, Samer Santana Martins, Jornalista e Ministério Finanças, Terro Sane. O NERATO Rousse. Então, há o esforço que você tem que fazer com que medidas imediatas para a construção da sociedade. Então, primeiro, você tem que fazer o NERATO, Samer Simons e o Ministério do Estado. Segundo, uma coisa que você tem que fazer o NERATO, você tem que fazer o NERATO, você tem que fazer o NERATO, ou você tem que fazer o NERATO. Mas que não é parte só esse esforço, você tem que fazer medidas imediatas para a solução do NERATO. Além disso, a lei de aprovisionamento que você tem que fazer o NERATO justifica o processo de segurança e disponibilidade para o povo da beleza e vítima. Natalina Lopes, STL News.